Estava explicando o seguinte, é, dá logo uma dica pra você, ó, se esse carro tiver com muita vibração quando você engana, engrena drive, né, quando você engana, veja bem, vibração e não tranca, viu? Pode estar com calço quebrado que não dá tranca, se der tranca é problema aqui, beleza? Mas tiver com muita vibração, ó, dá uma olhada nesse calço, tá vendo? Esse calço ele quebra pra caramba, ó, tudo quebrado, tá vendo? Então dá uma olhada nesse calço que ele quebra, fica pegando ferro com ferro, fica encostando aqui, ó, fica encostando bem ali, ó, tá vendo? Olha como é que até cortou ali, tá vendo? E aí dá uma vibração desgraçada no carro, vibração, não é tranca. Então, vou dar uma dica pra você aqui, ó, uma dica boba, antes de acabar de tirar o corpo de válvulas aqui, vou dar uma dica boba. Toma muito cuidado com esse sensor de temperatura, esse sensor de temperatura, ele pode vir a causar um grande problema nesse câmbio, é. Você que tá começando a reparação aí, toma cuidado, viu? O meu negócio aqui é falar, tem gente que acha ruim de eu falar, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Deixa eu só fazer uma pergunta pra você, se eu não falo nada, como que você vai ficar sabendo de alguma coisa? Se eu fico desmontando o câmbio o tempo inteiro e não falo nada, cara, seria simplesmente uma propaganda, que não sou contra, mas eu gosto de falar e ajudar alguma coisa, beleza? Então, olha só, o que que acontece? O que é que eu quero frisar pra vocês aqui, ó. Olha que dica boba, pessoal, olha que dica boba, não é boa não, boba, olha que dica boba. Mas é uma dica boba que eu já peguei errada aqui e tô passando pra vocês, veja bem. Primeira coisa, esse chicote, ele passa aqui em cima. E todos que eu desmontei, não tinha aqui nenhuma trava aqui, ó. Não tinha nenhuma trava pra segurar nada aqui. Mas eu já desmontei que esse chicote tava passando aqui por trás, aqui, ó. Picou, cortou, deu curto-circuito e danificou o câmbio. Então, ó, o lugar do chicote passar é aqui, viu? Aqui vem pro chicote aqui. Detalhe, quando for desligar esse chicote aqui, ó, quando for desligar esse chicote aqui, tira primeiro o sensor de temperatura, beleza? Vou tirar agora pra você ver. Porque se você puxar aqui, ó, 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 olha só, ó, ó, ó. Você tá esticando o fio lá, se você for puxar, se você for puxar aqui pra desligar, ó, 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 ó. Que isso fica bem em pé aqui pra parar de desligar. Ah, então você vai tirar primeiro aqui. Quer ver? Deixa eu tirar aqui. Tô sozinho, viu? Infelizmente não dá pra pedir alguém pra poder filmar. Só pra dar uma dica, pessoal. Só pra ajudar você mesmo. Não tô ensinando você a trabalhar com nada, beleza? Não tô ensinando. Por favor, quero que você entenda isso. Eu só tô dando uma pequena dica, né, pra poder tentar ajudar você. Ó, tira com muito cuidado aqui, ó, muito cuidado pra não quebrar o sensor. Tá vendo? Após ter tirado aqui o sensorzinho aqui, faz medição nele se ele tá bom também depois, né? É importante nesse câmbio eletrônico aqui. Isso é o do Pajero. É, aí, o que que acontece? As pessoas tão quebrando essa chapinha aqui, tá vendo? Que desliga a tomada. Estão achando... Como ela é fácil de levantar pra cima aqui, ó. Ó. Como ela é fácil de levantar, as pessoas tão vendo que a chave aqui, ó. Tá vendo com a chave de fenda aqui, ó. E levantando pra cá. Tá errado. Não pode, viu? Eu já peguei isso aqui. Tudo quebrado. Quebrado essa, quebrado essa, 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 essa. Quebrado tudo. Então, ó. As pessoas tão pegando aqui e levantando, ó. Levantando pra desligar, ó. Levantando, ó. Não pode. Você vai pegar aqui e apertar pra baixo, quer ver, ó. Essa trava desse carro é pra apertar pra baixo. Aqui, ó. Apertar esse e vou tirar, ó. Você aperta. E tira, tá vendo? Ó, bem fácil, bem tranquilo. Você aperta a outra pra baixo também aqui, ó. Ó, tô com a mão só. É difícil, viu? Tirei a outra, tá vendo, ó. Sem quebrar. Aperta a outra aqui também, ó. Aperta a outra pra baixo. Tem que apertar pra baixo aqui. Nesse rumo aqui, beleza? Você aperta pra baixo. E tira, tá vendo, ó. Aperta a outra. E assim sucessivo, né. Assim você vai. Tem que apertar a complexa. Ela não destrava não, viu? Eu tô com a mão só. Eu tô filmando e ainda fazendo pra mostrar pra você. Então é difícil pra mim aqui. Ó, apertou pra baixo. Tirou, tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Você não precisa de tirar o corpo de válvulas aqui inteiro. Com chicota no lugar. Que aí você sai puxando. Sai, é. Sai regaçando nisso, puxando. Então eu prefiro tirar assim primeiro, beleza? Eu prefiro tirar assim primeiro, ó. Deixa isso aqui pra lá. E dou continuidade aqui. Tipo, tira o corpo de válvula. Esse carro, ele tem problema eletrônico. Igual eu tava explicando pra você. Você que tá iniciando aí na carreira de câmbio automático. Toma muito cuidado. Por quê? Por que você tem que tomar muito cuidado? Dá problema eletrônico. O módulo desse carro não é muito bom. Então dá problema. Você pode ter problema aqui de solenoide. É mais difícil, viu? Ter problema de solenoide. Mas você pode ter problema de solenoide aqui. Você pode ter problema também eletrônico. Entendeu? Cuidado que essa válvula aqui, reguladora de pressão. Ó, tem que regular e deixar na pressão exata. Beleza? Então o que que acontece? Vou acabar de tirar. Se eu ver coisa cabulosa aqui, eu mostro pra você. Mas praticamente não tem nada. É um câmbio simples de mexer. Como todos, né? Esse câmbio é mais simples de mexer do que o câmbio 6T30. O 6T30 é meio chatinho. Esse aqui é bem melhor pra mexer. É grande demais e muito trabalhoso. É tudo muito grande, né? Tudo muito grande. Tudo muito trabalhoso. Esses pacotes aqui estão queimados, ó, tá? O óleo tá com um cheiro muito forte de queimado. Por isso é que eu desmontei. Por isso é que eu desmontei. Vou verificar todos os sensores, né? De rotação. Beleza? Mas é isso aí. Aí eu passo pra vocês.